É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão A música de hoje, as gravadoras tão tendo muito trabalho Você tem uma garrafa de vinho? Não, eu vou mostrar o rico como é que é Vendi agora a colherinha do meu café Toca assim, ó DJ gringo, caralho, moleque tá foda mesmo, né? Toca assim, ó A favela vai pôr cá, o bailão vai começar A chuca já tá brotando com as amigas safadas Paredão estranda Quando ela escutar essa ela não consegue parar E com a bunda joga, a bunda rebola Se você provar danada, joga até o sonho Levanta a sombrinha, levanta a chuva E com a bunda joga, a bunda rebola Quando ela escutar essa ela não consegue parar E com a bunda joga, a bunda rebola Se você provar danada, joga até o sonho Não, não para de jogar Não, não para de jogar E com a bunda joga, as amigas safadas Não, não para de jogar Toca assim, ó DJ gringo, caralho, moleque tá foda mesmo, né? Toca assim, ó A favela vai pôr cá, o bailão vai começar A chuca já tá brotando com as amigas safadas Quando ela escutar essa ela não consegue parar E com a bunda joga, a bunda rebola Se você provar danada, joga até o sonho Levanta a sombrinha, levanta a chuva O bailão vai começar E com a bunda joga, a bunda rebola Quando ela escutar essa ela não consegue parar E com a bunda joga, a bunda rebola Se você provar danada, joga até o sonho Não, não para de jogar Não, não para de jogar Toca assim, ó Não, não para de jogar Eita, Brasil, seu pedido Vai procurar emprego, rapariga